O deputado Felipe Estevam entregou nesta terça-feira, 1º de junho, uma moção de aplauso aos policiais militares Patrick Pacheco da Silveira e Paulo Roberto Bortolini Pereira. A condecoração foi entregue em razão do ato de bravura dos soldados, que salvaram uma criança de 13 anos e um homem de afogamento no município de Laguna. O parlamentar reforçou a importância do ato dos policiais, que além de retirarem da água, prestaram os primeiros socorros às vítimas. Hoje eu tenho o prazer aqui de entregar uma moção de aplauso a dois valorosos soldados e essa homenagem não só a eles, mas a todas as forças de segurança de Santa Catarina. Eles chegaram na praia, num lugar mais afastado, não tinha bombeiro, não tinha salva-vida e tinham um pai e um filho se afogando. E eles corajosamente se despiram da farda, mergulharam no mar, que é um risco tremendo, porque tem que ter um treinamento, a pessoa em pânico, ela te agarra e morre os dois, é o que geralmente acontece. Mas ele usando seus treinamentos, seu conhecimento e coragem na hora mergulhar e salvar, imagina o impacto para aquela família que teve seu ente querido de volta.